Olá, meus amigos. Eu sou Tiago e é um prazer estar aqui junto com vocês. Estou aqui para compartilhar e repercutir com vocês algumas imagens dos movimentos que começam a acontecer em todas as ruas. Os patriotas estão decididos a buscar a mudança tão desejada. Com o desembargador Sebastião Coelho, uma multidão lotou as ruas de Brasília. Nada melhor do que assistir e compartilhar os vídeos. Juntos, somos mais fortes. Eu quero homenagear aqui o senador Zalci Lucas, aqui de Brasília, que teve o meu voto em 2018. Está aqui honrando o voto que recebeu, inclusive da magistratura do Distrito Federal, em peso. Então, obrigado, Zalci, por sua presença. Estamos juntos. Quero homenagear aqui o pastor deputado distrital Daniel de Castro, líder da nossa comunidade evangélica e também de toda a região, Tabatinga, Vicente Pires, é o líder aqui de Brasília, que está presente. Eu gostaria que outros parlamentares estivessem aqui, mas infelizmente, mas é o começo, não vamos criticar quem não veio. Vamos enaltecer quem veio. E, aliás, na próxima concentração, nós vamos começar a fazer chamada dos parlamentares. Nós vamos dar o nome e dizer o fundamental. Está presente ou ausente? Como esse aqui foi muito em cima, nós não vamos fazer dessa vez. Mas será um apote, vai ser uma constante no Brasil inteiro daqui para frente. Fazer a chamada dos parlamentares. Primeiro, convidar. E quem não comparecer, nós vamos fazer a chamada e dizer ausente. Então, eu quero enaltecer e agradecer a presença do pastor, do deputado Daniel de Castro e dos senadores Alci. que terça-feira, no Senado, vai começar a votação do fim das decisões da madrugada. A decisão monocrática é a decisão da madrugada. Isso tem que acabar. Esse é o começo. Senado, pare o STF. O pessoal, é para agradecer a cada um que vieram aqui hoje. Mas na próxima manifestação, assim como a gente falou na última, é para vocês trazerem seus familiares, seus amigos. Se cada um trouxer mais um apenas, isso aqui dobra de tamanho na próxima. E vai dobrando. E vai dobrando. E vai chegando nas outras cidades. A motocicleta, a gente já filmou tudo. A gente está filmando tudo aqui. Vai rodar o Brasil inteiro de novo. Se Deus quiser. E agora, a última gafe do Lula. Vocês sabem qual foi? Durante o Enem, que ele pegou uma jaca e disse que é uma uva? A gente resolveu trazer uma uva para eles aqui. Para os petistas. O Lula, pessoal, conhece o eleitor dele. Sabe que o povo não conhece, consegue descritar uma jaca de uma uva, pessoal. Aí, por isso que a gente está aqui, trazendo uma uva para esse pessoal, né, companheiro? Isso aqui é uma jaca. Não, isso aqui é uma uva. Os patriotas ainda fizeram manifestações nas ruas principais. Vamos passar aqui para o cara da bancada, meu carinho. Bom dia, patriotas! Eu sou o comandante do Aragão, puzeleiro naval, tá? Nós estivemos lá mais de dois meses, no CM Red, com esse grupo, lá no Acampamento 2, no Comandante Rebelo Alfonso, Comandante Meira, daqui o Libanês. Gente, nós estamos travando uma campanha que eu queria deixar registrada aqui, viu, com esse carro, e é, olha só, lá atrás, lá atrás, nós não fizemos o dever de casa, como deveria ter sido feito, tá? A minha primeira campanha na marinha, com o cozinheiro, foi tomar conta de peso político, comunista, lá na Ilha das Flores. Então, eu sei o que é isso. Lá, toda noite, a gente tinha que sair com o lado de fora, que eles iam jogar bomba na ilha, iam acabar com o nosso pessoal lá. Mas não a gente sabe como é que é isso. Então, em 88, nós tínhamos que ter feito uma coisa que nós não quisemos. Mas temos a oportunidade de fazer agora. Já que o Brasil, lamentavelmente, foi tomado por essa força, né, da esquerda, nefasta, que só traz mal, só está acabando com a nossa sociedade. Então, eu, os comuns, através da bancada, estão lançando a seguinte campanha. Como nós, lá atrás, criminalizamos o fascismo, o nazismo, nós vamos agora pedir a direita que criminalize o comunismo. Não há precisão de comunismo. Para que o comunismo não serve para nada, só traz desgraça. Eu estou aqui com o João Fernandes. Fala, pessoal. Estamos aqui na manifestação fora, Lula. Sobe um pouquinho, senhor, para mostrar a galera lá, ó. A galera lá, ó. É isso aí, a galera está viva aqui. A abraça está tomada. E o que não podia faltar aqui, o que é? Uma uva do Lula! Aqui, ó. Essa aqui é homenagem para a uva, de todos os eleitores do Lula, que acham que isso aqui é uma uva, ó. É isso aí. Parabéns, João. Estamos fechando com o agro. É isso aí, ó. A juventude está chegando firme. A juventude não foge da luta. Parabéns, João. Estamos, João. Valeu. Parabéns, João. A juventude está chegando. Música Música Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar o vídeo. Música 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 Música